Go! Peruíbe hoje culto. Vamos lá, olha o sábio aqui. Vai, fala aí, dá um oi. Oi, alô, tudo bem? O rapaz que vai nos levar. Bom dia. Chegamos, olha! Todo mundo aqui, re, dá um tchau. Oi, gente. Olha o Israel, o pastor Júlio, o peste de quente, é o Victor. Vamos começar. Olha a nossa mesa, como ficou linda. Essa bandeira vai ser nossa para o púlpito lá de Belém, mas eu trouxe emprestada hoje. Olha a pastora Renata, com sua Bíblia, seu Thales. Aqui com as nossas ovelhinhas, ó, o sábio de São Paulo, a Rede Peruíbe. Hoje vai ser power, né, rei? Vai ser power. Glória e poder de Deus aqui nesse lugar. Amém nosso culto aqui, primeiro shabat do ano. Dá honra e a glória do Senhor. E nós separamos alguns louvores em formato de medley. Vamos lá. Primeiro, por direção do Senhor, Por amor de ti, ó Brasil, não nos calaremos. Então agora é o grito dos atalaias. Vamos lá. Por amor de ti, ó Brasil, não me cararei, nem me aguentarei. Vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Nem deis a ele e descanso, até que vos ponha, por objeto de louvor, na terra. Vão e nasce em Jerusalém, cantai, pois o Senhor te reviu. De novo, vai. Rompe e jubilou, alma e exultai. Vão e nasce em Jerusalém, cantai, pois o Senhor te reviu. De novo, vai. Rompe e jubilou, alma e exultai. Vão e nasce em Jerusalém, cantai, pois o Senhor te reviu. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Refrão. Ser valente. Vilejando com Jesus. Ser valente. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com o indomínio do amor. Cheio do Consolador. Ser valente. E quando enfim... E esse todo mundo conhece. Nas palmas, vai. Chegar a hora, sem medo então. Virei vitória, verei na glória, o meu Jesus, que vivo está. Agora todo mundo, vem, vai. Vai pra frente, pastora. Posso ver no amanhã. Vai lá, pastor. O que ele vive. Eu pensava. Temor não há. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida e a sua vida Ele está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ao amor... Aleluia! Aleluia! Eu me adiantou tí minha amor!